Se você tem Eletrobras na sua carteira, você precisa assistir esse vídeo. Durante a privatização, os preços de energia estavam lá embaixo, porque tinha muita energia disponível. E com isso, a previsibilidade de receita caiu. Além disso, tivemos várias falas do presidente Lula querendo interferir na privatização. O que aconteceu? As ações não performaram bem. Mas o cenário esse ano mudou. Primeiro porque não tivemos chuvas no norte do país. Os reservatórios estão secos e, com isso, os preços sobem. Fora isso, tivemos várias ondas de calor intenso e isso faz com que a demanda por energia aumente e fique mais cara. Porque é o maior consumo de ar-condicionado, ventiladores e energia elétrica em geral. A empresa conseguiu organizar a casa também, reduzir os departamentos e os custos operacionais. O lado desafiador é realmente as possíveis intervenções do Estado. Como a gente viu ontem, as ações caindo cerca de 3%. Na visão do nosso analista, Israel, é um momento oportuno para a empresa e a recomendação da casa continua de compra.